Está um gajo no barco Ah, não sei onde é que eu entro É o pior é que é isso, depois não sabes onde é que anda o gajo Ainda por cima tem caveira, tem o Jäger Oh, este também já... Está na tua direita, Tomás, está aí Não é nessa sala, está nas escadas, está aí na direita E não pique a chute Não pique a chute, esquece Foi o mesmo gajo que eu dei a chute Está contovida Não sei Mas isto também estava todo agado Espera que tipo, eu estou a ver os gajos Oh, já picaram também ali Agora o que tu pode fazer é dar tirinhos que eles que agora é o último que tem que ter que desfalto de que ele Então ele é um baixo Onde está na garagem Eu não pouvez ter à casa Estamos negras Esse é o ex- 64 milhões de incandos O mesmo que eles deixam queaby Eu coli nesta really 2 dólares Oh, este fica Muito bom Al倒ar Please turn the sword Por que não estou fazendo esse golpe? えında 5 segundos restantes Faz 15 segundos, desastrapa 10 segundos restantes Desiste correr Corre o chakra normal E aí Toma que graças Juro o gato só está a jogar muito 4k de novo Bem Já mataram o Jäger Já mataram o Jäger Quase que usavam a chat agora não era Não Já mataram o Jäger Não já mataram o Jäger O que era o Jäger E aí mano Pronto agora é só jogar o safe Bora Se não tiverem por trás Vou até conseguir conseguir o meu filho Cuidado com o túnel Está neste aqui Olha está neste elçapão aí E aí o pior é que eu não tenho nada para picar aqui Está tudo reforçado E aí era um Twitch E aí carregando É só para desta sala Ai que eu estou drogada Onde é que os Jäger estão a picar Ok Sala azul Sala de Jäger Está ali ao fundo Ah Ai já fizeram aquela mira Ah Vejam aqui Vejam aqui nesta sala Chill Vejam no nosso palco Eu estou já para ti Está outro Está outro Está outro Estou na sala comigo Não Não Está ali no corredor Depois tem outro aqui nesta mira Nesta mira Nesta mira Onde estou vandos Cheguei a câmera Peraí vou para outra câmera Ok está aqui o desativador Tens todos marcados Ok tem isso aqui Tens isso e ainda tens outro Ok está na mira Na mira Cuidado Ai 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 Eira outro escoletes Não devia ter picado assim Eu não sabia ué ai ai mano que caaa re Eira outro que é mal Eira outro que caaare Eira outro que uneatori Eira outro que caaare Tu mira para lá Acho que agora não vou fazer Ah mano cuidado mano Faz de um lado faz de o outro Estou dronando. Deve estar lá em cima, de certeza. Está? Não. Está, 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 está aqui em cima. Está aqui em cima e estão na porta. Estão lá em cima e na porta. Mano, é para... Tipo, a gasta está marcado e mesmo assim não... Está aqui, está aqui, oh mano. Mato um, estou a carregar, eu chamo a outra. Está no bar, é Frost. Fregil. Não sei, não sei. Entra. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Está lá em cima, sim. O bandido está lá em cima. Vamos lá. O bandido estava dentro. Estão os dois dentro. Onde eles estavam. Devem estar, devem estar, devem estar. Calma aí, nessa porta está... Não está ninguém na bomba. Bomba está vazia. E aí, 30 segundos para ir dar a volta. Bem, 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 bem. É nice, os dois não gostaram isto. Boca, boa, boa. Sou eu que tenho a deficiência. Sou eu, sou eu, sou eu. Está aí, Tomás, só tens da copa. Olhar as coisas também, cuidado. Está na frente, está na frente, acho eu. Bem jogado. O que não fica, chote? Eu quis ir indo. Não dá, não dá nada. Está senta para ir. Bem. Bem jogado. Eu dou-lhe-lhe-lhe-me um... Algum cat, se tu vêm duas rodas, deixe-te... Corre, estás a jogar muito. Sabes que vais passar o teu recorde. Viveram, papá. Eu? Então ninguém afastou estas cenas aí. Eu afastou, não tenho mais de reforços. Mas eu venho a reforçar na frente. Eu tenho de reforçar este aqui. Não, mas agora reforçou-te-me. 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 É para ser este placebo que não afastou-te-me. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, está um gajo na garagem, um gajo... Dois gajos cá em cima e um gajo já no tunel. Aqui da parte do gerador. Está um gajo na parte do gerador. Está um gajo na parte do gerador. O que é que me mandou estes títulos aqui? Bem caveira, bem caveira. Bem caveira. Joga-te o teu. Bem jogado. Minha vez, minha vez, minha vez. Agora era para irmos para cima, mas não. Não, não vão, não vão. Venham vocês dois para trás. Vocês têm muita amostra. Acabou até a ir pelas costas deles. Olha, acho que está outro down. Acho que está outro down. Está outro down. Está outro down. Bem... Ah, morreu para a Twitch. Ah... Não, se encalma... Veja isto se só daste cá. Toma, você quer de controlar. É tipo, às vezes... Então mano, o gajo de mais valia. Está no bar, está no bar. Quem que bar? Aqui? Eu também o vi. É em cima de ti. É que eu ouvi um Laysan, eu ouvi uma cena de Laysan. O gajo depois me posso ganhar 6 visos. Está um gajo aqui à porta. Está apontado, vá lá, vá lá, vá lá, Tomás. Bem, já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos. Estou a plantar. Estou a te fazer bom. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Ah mano, tinha de ficar ali. Se eu fosse arraxar, eu ia saber. Não tinha as C4, não tinha as C4. Não, não tinha, já tinha. Ah é, cá cá. Mas é bem, foi bem jogado. É bem jogado, bem jogado. Não, a caveira jogou bem. Graças a caveira ganhamos esta ronda também. Ok, já tirei dano ao Jäger. Está um vigil na garagem, cuidado. Não entrem a maluca, por favor. Estou a dronar na garagem. Não, já não está cá, eu estou a dronar. O vigil cá em cima não há ninguém. Cá em cima não há ninguém. Cá em cima não há ninguém. Não há ninguém. Cuidado com o bar também. O line já entrou aqui. Ah, eu vou ter drone, deixei o meu drone. Olha, está um vigil aqui. Está marcado. Está desviando a câmera. Está me a prova de bala. Ok, desviou a câmera. Está me a prova de bala. Não há ninguém. Até ao bar, até à primeira porta do bar é tudo nosso. Mano, cuidado. Ainda nem entrei vê-lo lá. Entrei e vi-do-o. Vigil por cima, vigil por cima na garagem, ajuda. Não consigo ir. Ainda tenho que subir as escadas. Você acha que eu tenho? Matei. Três. Três em cima de mim. Três. Vá, mas que eles vão ótimo. Agora, clutch. Olha, dois. Vai passar a ter... Eu recordo-te. Mano. Está bem. Bem jogado. Eu não sabia que dessa distância eu matava. Agora já me tiro-me tão down. Olha lá. Já estava eu a disparar? Aí, mano. Ah, está bem. Aí, uns bem jogado. Ficou. Fecha, fecha de novo. Yeah. Já os devem tentar ir controlar a garagem. Digo eu. Ah, mano. Para ainda de abrir as portas, mano. Entra cá para dentro, mas é. Só que não chega não. Essa porta está toda pronta. Essas vão morrer muito. Corre. Eu preciso muito que alguém reforça esta parede ali. Qual? Esta? É. Reforça aquela lá. Que assim, ao menos, pode estar aí um gajo. Olha, tentaram mandar granada na janela. Bem. Na janela aí. Está lá um. O Doc está lá. Doc. Toque. Estou a entrar por aqui. Estou a entrar por aqui. Estou a entrar por aqui. deAndalé Calsin. Fica ali atrás. Fica aqui. Fica. Fica aí. Estou a entrar aqui. Matei. OK, tu mira a página... Taca outro. Estaca outro. Estou a entrar por aqui. Cuidado. Não metas, não metas, não metas, não metas, me deixe a cara de lá. Bem, bora. Mano, como assim ia fazer de 15kg, puto? Não ruxem, não ruxem, não ruxem, não ruxem, não ruxem, não ruxem. Vai para dentro. A gajo está a ser, mas deixa dar. Deixa dar, deixa dar. Como é que isto é possível? Assim que eu me levanto deve-me tiro na cabeça. Cuidado com a janela. Olha a janela, olha a janela, cuidado com a janela. Fecha essa porta, fecha essa... não, deixa dar. Corte aqui? Sim. Fica aí, fica aí, fica aí. Já vê aí que o pulso atrás. O gajo vai entrar por aí. Olha aí, gajo. Não ruxem, não ruxem. Marca só para a cabra saber que ela está aí. Marca aí com o ponto amarelo. Fura, fura, fura. Cuidado. Bem, gajo. Bem jogado. Nós jogámos mal em termos picado, mas é bem, bem jogado. Podemos ali boi da gajo, podemos ali boi da gajo termos, termos picado. Agora vou ver se chocam cabeça no próximo jogo, é que este carro não é horrível. Não, não. Eu achei que eu também jogava mal. Não, mas ganhamos. Joguei a... Joguei a... Ouro... Ouro... 5. Quase que cheguei... Quase que cheguei... Quase que cheguei de novo a... 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 Não subiu. Falta-me... Já vejo. Já vejo. Já vejo. E... Comente-me no... Não, ganhei. WTF ganhei com 15%. Ganhamos os 3. Normalmente eu cheguei a 50, mas mesmo assim não ganho. Tenho que falar a costa. Já leio o que é que calha. Para terminar... Para terminar o vídeo. Isto tá a merda. Olha, como... Ah, já tenho duplicado. Eu recebo uma cenote. Eu recebo uma cenote.